Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Tropa, hoje eu vou começar a dar pra vocês aí as primeiras dicas pra iniciantes, tá tropa? Vou começar do zero aqui falando pra vocês tudo sobre os servidores aqui, tá bom tropa? Sobre horário de servidores, que hora que abre, horário de raid, alguns servidores, tá tropa? Como que funciona cada um, tá bom? Então eu vou falar pra vocês desde os servidores até as dicas mais avançadas que tem no Lash, beleza? Então vamos lá para os servidores. Bom galera, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, pra quem não sabe ainda tropa, Pra jogar em servidor oficial, você precisa de 200 horas, tá? No caso, se você não tiver 200 horas, você só vai conseguir jogar servidores mod e servidores modo global, tá bom? E depois que você conseguir as 200 horas, você não consegue mais jogar servidor global, tá? Você só vai conseguir jogar servidores mod e servidores oficiais, tá bom? Vamos entrar aqui nos servidores. Ó, aqui vocês podem ver galera, que eu tô no servidor global aqui, ó. Eu não consigo jogar, porque aparece pra mim que eu tenho mais de 200 horas, ó. Você tem um total de 200 horas de tempo de jogo, incapaz de entrar na rodada diária do servidor. Então eu não consigo jogar servidor global mais, tá? Se você não tem 200 horas, vai aparecer um monte de servidor aqui pra você escolher, tá? Aqui mais pra baixo, eu tenho os servidores comunitários, que são os servidores mod, tá? Servidores que os próprios players compram o servidor e criam pra galera jogar, tá? Aqui tem vários tipos de servidor, tropa. Isso tem 54 páginas, ó. Tem muitos servidores aqui, tropa. Muitos servidores mesmo. Esses são os servidores mod, tá, tropa? Aqui dá pra você escrever o nome de algum servidor que você saiba, ó. Se você quiser trocar um PVP, você vem aqui e escreve, ó. PVP. Aí vai aparecer servidores PVP pra você, ó. Aqui tem seis. Tem dois, né? Tem um de seis dias e um de oito dias. Pra você escolher o servidor, o modo de servidor que você quer jogar, você tem que clicar aqui nessa setinha, ó. Aqui em cima. Aqui tem os tipos de servidor que você joga. Quer dizer, os tipos de servidor que você queira jogar, né, bem? Ó, batalha feroz, que é o servidor blog, tá, tropa? Fúria. Que é o servidor Fúria, tropa, aquele de três dias. Servidor padrão, que é aquele que eu jogava no começo do canal da tropa, que é os quinze dias. Aqui mais pra baixo tem o servidor guardião, que tem o horário de raid, tá? E aqui mais pra baixo tem o modo sangrento. Que é... Ele é tipo um... Um blog de tropa, só que ele é... Você não consegue raidar no começo do servidor, tá? Ele é só mais pro final ali, que você consegue aprender as bombas óleas, essas coisas. O modo raid de civilização, que é o mesmo Fúria, só que também tem... É, também você não consegue aprender as bombas. É tipo um modo sangrento, tropa. Só que é um é três dias, o outro é sete dias, assim como o blog e o Fúria, tá? E aqui tem o captura, tropa. O captura, que é o também, tem horário de raid e as paredes ficam vermelhas, tá? E aqui, tropa, você vai escolher o local do servidor, tá? Aqui não é o modo do servidor, é o local do servidor. Tem o Cia Mix, tem Cia PC. Se você joga em PC, só vai aparecer esse Cia PC pra você, tá? Esses outros não vão aparecer. Vai aparecer o Cia PC e o Global, tá bom? É, usa Mix. É, Euromix. O servidor BR, que é o servidor BR, tá? Que é o melhor que tem pra jogar hoje em dia, né, tropa? Depois desse bug de não contar dano. O servidor BR aqui, ó. É o melhor servidor que tem pra você jogar, tá, tropa? Aqui conta todos os danos, tá? Não tem aquele bug de não contar dano, tá? E tem o servidor Chinese, né, tropa? Que é o Cia Remix, tá bom? Esse dia que mostra aqui, no caso é esse aqui. Quatro dias, cinco dias, quatro dias, quatro dias, três dias e dois dias. Esse é o tempo que falta pra acabar o servidor, tá, tropa? O servidor, galera, abre todos os dias, às duas horas da manhã. Porém, é, servidor BR abre às duas, às uma horas da tarde também, somente o servidor BR, tá, tropa? Os outros servidores, eu não sei se abre às uma horas da tarde. Porém, servidor BR, todos, é, não é todos os dias também. Mas abre duas horas da manhã e também uma hora da tarde e às vezes cinco horas da tarde, tá, tropa? Então tem três horários de servidor BR que abre, tá? E os outros servidores, galera, que são esses Cia Mix, Cia PC, Usa Mix, Euromix e KR Mix. Eles não abrem todos os dias, assim como o BR, tá, tropa? Esses dois servidores, eu sei que eles abrem às duas horas da manhã, tá? Então você tem que ficar ali esperando duas horas da manhã até iniciar o servidor, tá? Geralmente duas e uma em ponto e inicia o servidor, tá, tropa? Ficar lá duas horas da manhã esperando e ficar atualizando, tropa. Você fica aqui, ó, mudando assim de servidor, ó. Aí deu duas e uma, aqui por exemplo, tem quatro dias, cinco dias. Você fica mudando de servidor, ó. Quando é duas e uma da manhã, vai aparecer um servidor aqui de sete dias, tá? Que é o servidor BLOD. Se você tiver aqui no servidor FURIA, por exemplo, esse daqui, tropa. Hoje não começou o servidor, tá vendo, ó? Hoje deu uma hora da tarde e não iniciou nenhum. Esse servidor, tem três servidores aqui, porém, os três tá com um dia pra acabar. O servidor FURIA tropa, ele tem três dias de servidor, tá bom? Porém, galera, o servidor FURIA também, assim como os outros, ele abre às duas horas da manhã, também, às duas horas da manhã, uma hora da tarde e às vezes cinco horas da tarde. Porém, galera, não é todos os dias, tá? Isso é servidor BR da tropa. Os outros servidores é somente às duas horas da manhã, tá bom? FURIA tropa é o mesmo servidor BLOD, só que é com menos dias, tá bom? Os servidores aqui são exatamente iguais, tropa. Servidor FURIA, servidor BLOD e servidor padrão. Batalha feroz, né tropa? Que é o servidor BLOD, tá? Que é o que eu jogava. Ele tem sete dias, tá? Pra acabar de servidor. Sete dias de servidor, beleza? É a mesma coisa um servidor padrão, tá tropa? Eu já vou falar pra vocês sobre o servidor padrão. O que é um servidor padrão, tropa? Um servidor padrão, ele é um servidor normal, tá tropa? Você entra no servidor ali, pode raidar a hora que você quiser, tá? Ele não tem horário de raid. Você pode colocar a bomba na base em qualquer horário que você quiser. Você aprende as bombas, você faz sala, faz... Enfim, é um jogo de sobrevivência normal, tá bom tropa? Servidor FURIA. É o mesmo servidor BLOD, porém é com menos dias, tá tropa? O servidor BLOD, ele é um pouco mais rápido o farm, tá tropa? Então, se você joga um servidor padrão, acostumado no servidor padrão, por exemplo, que ele... Você vai quebrar uma pedra de SUFUR, ele dá 120 SUFUR. No servidor BLOD, se você quebrar uma pedra de SUFUR, ele dá 360 SUFUR, tá bom? Ele é... É um pouco mais rápido da tropa, o farm. Então, se você vai quebrar um galão, no servidor BLOD aqui, no Batalha Feroz, ele vai dar 4 peças, tá? Por cada galão. Não é igual no servidor padrão, você quebra um galão, vem 2 peças somente, tá bom? Quando você vai triturar as coisas também, galera, você vai quebrar... É triturar uma chapa de ferro, por exemplo, que no servidor normal, vem 5 peças, 4 peças. Nesse servidor BLOD ou FURIA, ele vem 10 peças, tá? 10 não, 20 peças, né tropa? No servidor padrão, vem 10 peças, e no servidor padrão, no servidor BLOD ou FURIA, vem 20 peças, tá bom? Bom, aqui no servidor FURIA, tropa, é a mesma coisa do servidor BLOD, tá? Porém, ele é um pouco mais rápido ainda, tropa. Ele é 3G, então ele é um pouco mais rápido. Se não me engano, no servidor FURIA, ele é 5X. Por exemplo, se você quebrar uma pedra de SUFUR, aqui, no servidor FURIA, tropa, uma pedra de SUFUR dá 600 SUFUR, tropa. Pra vocês terem uma ideia da diferença do servidor padrão, né? Que você quebra uma pedra de SUFUR, você consegue 120 SUFUR, tá bom? Aqui você consegue 600, tropa. Então, é muito fácil de você conseguir LUT pra raid, tá? Vou falar aqui agora sobre o servidor padrão. O servidor padrão, galera, é o mesmo servidor FURIA e o mesmo servidor BLOD. Porém, esse servidor padrão, ele é 15 dias de servidor, tá? No caso, esse daqui, ó, tem um aqui de 13 dias, um de 12 dias, outro de 12, 10. Vou mudar a setinha aqui, eu tenho vários outros servidores, tem um que já tá acabando, ó, 3 dias. Bom, galera, esse servidor padrão, ele é 15 dias de servidor, tá? Também inicia as 2 horas da manhã. Quando iniciar o servidor, tropa, ele vai aparecer 14 dias, tá? Ele não aparece 15, mas ele é 15 dias, tá? É, aqui, galera, então quando iniciar o servidor, ele tem 14 dias. Ele inicia também as 2 horas da manhã, tá, tropa? E 1 hora da tarde, e às vezes 5 horas da tarde, tropa. Mas é muito difícil você conseguir um servidor às 5 horas da tarde, tá? Muito difícil mesmo. É, bom, galera, ele também tem horário de raid, não tem horário de raid, tá? Você pode raid a hora que você quiser. É o mesmo tipo de servidor padrão, é, servidor BLOD e servidor FURIA, tá? Porém, esse servidor aqui, galera, é um pouco mais lento, tá, tropa? É um servidor melhor pra jogar ali, é, em clã, que seja focada. Pra quem não tem muito tempo pro jogo, né, tropa? Então você tem 15 dias de servidor ali pra você fazer a mesma coisa que você faz no servidor FURIA ou no servidor BLOD, tá? Servidor padrão, galera, já o próprio nome já fala, tá? Servidor padrão. É, aqui, se você quebra uma pedra de sulfur, você vai conseguir somente 120 sulfur, tropa. Então, ele é muito lento o farm, galera. Se você conseguir um farm de raid, alguma coisa ali demora demais. Você tem que ficar 24 horas farmando pra você conseguir uma quantia boa de bomba pra você conseguir raidar, tá? Servidor padrão, galera, hoje em dia já não compensa mais você jogar, é, independente se você joga solo, se você joga duo, ou squad, ou em clã, em quantas pessoas você joga. Por que que não compensa, tropa? Porque vem esse negócio do titânio, né, tropa? Então, pra quem joga, principalmente, joga solo, tropa, não compensa mais jogar esse tipo de servidor padrão. Porque, no terceiro dia, tropa, todo mundo já vai conseguir, é, o refinador titânio, tá, tropa? Então as bases vai estar tudo titânio. E pra quem joga solo, tropa, é muito difícil você conseguir loot de raid, tropa. Demora demais. Não é difícil, é fácil. Porém, demora, né, tropa? Demora muitos dias. Então você vai ficar muitos dias farmando. Quando você conseguir um loot de farm pra raidar, que não vai dar muito loot, mas vai dar pra você raidar uma base boa. Porém, se você vai chegar pra raidar, a base já vai estar de titânio, porque já vai estar no terceiro, quarto dia. Então não compensa mais jogar, tá, tropa? Pra quem joga solo ou duo ali. Só pra quem joga em clã, tropa, tiver um clã focado mesmo aí. Mas, mesmo assim, eu aconselho você jogar um servidor blood ou um captura, tá, tropa? Captura não, um servidor fúria, né? É, geralmente sempre muda, né, tropa? Quando atualiza o jogo, sempre muda o horário de raid. Mas, até a última vez que eu olhei, era das meia-noite até as três horas da manhã. Era até as quatro horas da manhã, tá, tropa? Então, da meia-noite até as quatro horas da manhã, você conseguir raidar. Passou disso, ou antes disso, você não consegue raidar, tá? Você vai colocar a bomba na parede, ela vai explodir, só que ela vai aparecer com... Ela não vai arrancar dano, tá bom, tropa? Porque não tá em horário de raid. Bom, acho que mudou, né, tropa? Agora é da meia-noite até as três da manhã, né? Então são três horas de raid. Antigamente era quatro horas. Agora são três horas de raid. Então, se não mudou o horário, tropa, são das meia-noite até as três horas da manhã, tá bom? Então, pra quem joga... Pra quem trabalha, né, tropa? Servidor em serviço fora, por aí. Esse é um servidor bom pra você jogar, tá bom? E você... É como se fosse um servidor padrão normal, tropa. Você coloca a bomba ali, quebra a parede, você fala... Enfim, é o mesmo servidor padrão, só que com o horário de raid, tá? E o horário de raid dele é das meia-noite até as três horas da manhã, se não mudou o horário, tá? Se mudou, comenta aí no vídeo, galera, pra quem estiver sabendo que mudou o horário ou se mudou, comenta aí no vídeo pra poder ajudar os Platinovas que é novo no jogo aí, tá bom? Também o horário que inicia, também as duas horas da manhã, assim como todos os outros servidores, uma hora da tarde e cinco horas da tarde, às vezes, tá, tropa? Servidor BR, tá? Os outros servidores, todos eles, somente iniciam as duas horas da manhã, tá? E agora aqui vamos falar do servidor... Modo Sangrano, tropa. É o mesmo servidor Furi, que eu falei... Servidor Broad, que eu falei pra vocês, porém, no começo do servidor você não consegue aprender nada que seja avançado, que a sala de cartões também você não vai achar nada que seja avançado, tropa? É um servidor bem esquisito, tropa, bem esquisito mesmo. Servidor que eu não aconselho vocês nem procurar saber como que funciona, tropa. Servidor bem horrível. É horrível, horrível mesmo. É... Modo Sangrento e Raiva da Civilização, tropa. Esses dois servidores são o mesmo jeito, só que são como se fosse um Blood de sete dias e um Fury de três dias, que é o modo Raiva da Civilização, tá bom? Mas o dentro do jogo é o mesmo tipo de jogo, tá, tropa? Você tem que entrar no servidor, vai ficar farmando, farmando, farmando o resto da vida até avançar a bancada. Esse aqui você não consegue avançar a bancada assim como no servidor padrão, Blood ou Fury. É... O próprio jogo avança a bancada, tropa. Então você tem que ficar aprendendo as formas, todas as formas da bancada até liberar, esperar um tempo ali. Aí quando o tempo acabar vai automaticamente avançar a bancada, tá bom? E aí você vai fazer cartão, já vai começar a vir as coisas boas, você já vai começar a aprender as bombas a óleo, enfim, as bombas que você tiver, roupa, essas coisas, você já vai conseguir aprender, tá bom? Servidor Captura, tropa. O servidor Captura é o mesmo servidor guard, o mesmo servidor padrão, porém ele tem horário de raid e também ele não quebra a parede, tá? Você vai quebrar a parede, porém ela vai ficar a parede no lugar, no mesmo local, só que a parede vermelha, tá bom, tropa? Então vocês viram às vezes no servidor ali que você vai raidar, a parede fica vermelha, esse tipo de coisa, porém eu não aconselho a vocês jogarem galera, pra quem quer jogar, pra se divertir, esse tipo de coisa, não dá pra jogar esse jogo, esse modo de servidor, pra se divertir, por quê? Você vai quebrar uma base, ela fica a parede vermelha, tá? Você consegue atravessar, essa parede vermelha é normal, porém, se você quebra o gabinete, você não consegue mais raidar, ela vai aparecer com o edifício, entrou em estado de, é... em estado de proteção, tá bom? Por quê? Porque você quebrou o gabinete da base. Então galera, o que acontece? Geralmente quando o cara tá tomando raid, o cara quebra o próprio gabinete, porém não pode quebrar com a mão, tá tropa? Destruir o gabinete, você tem que quebrar com a arma ou com a bomba, alguma coisa. Quando o cara começar a te raidar, você vai lá, quebra o gabinete e acabou. A sua base vai entrar em estado de proteção, então o cara não vai colocar a bomba mais, por quê? Vai colocar a bomba, vai explodir, vai falar que a base tá em estado de proteção e não vai arrancar dano mais da sua base, tá? Então é um tipo de servidor que não compensa mais você jogar hoje em dia por causa desse tipo de coisa que as pessoas fazem, né tropa? Quebra o gabinete da própria base, a base entra em estado de proteção e você não consegue mais raidar. Então esse servidor captura é um tipo de servidor que provavelmente deve dar muito lag, galera. Por quê? Porque chega no final do servidor tá todas as bases, ninguém é raidado nesse tipo de servidor. Então ninguém farma pra raidar, ninguém farma pra fazer nada. Por isso que eu não gravo nesse tipo de servidor, tropa. Porque não adianta você farmar pra raidar se você não consegue raidar, né? Bom, mas então é isso aí, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito bem. Lembrando que todos os dias, todo dia não, né tropa? De segunda a sexta-feira live lá na NimoTV, tá bom? Das sete e meia da noite até as nove, nove e meia da noite, beleza? Então é isso aí, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui!